Olá, meus queridos! Que alegria estar aqui com vocês novamente em mais uma aula de língua portuguesa. Bom, na aula de hoje vamos aprender um pouco sobre as classes de palavras e vamos começar pelos substantivos, tá certo? Como é um conteúdo um pouco extenso, divido em duas partes e hoje vamos conhecer um pouco, vai ser a parte 1 e depois conheceremos o restante do conteúdo, tá bom? Então, vamos relacionar a linguagem verbal com a linguagem não verbal e híbrida. Na construção dos sentidos dos textos de divulgação científica, identificar e diferenciar em textos substantivos e verbos e suas funções na oração como agente, ação, objeto de ação, tá? Então, vamos relembrar aqui um pouco sobre os gêneros textuais. Os gêneros textuais, pessoal, são textos que fazem parte aí do nosso cotidiano. Então, no nosso dia a dia, sempre utilizamos textos para nos comunicar. E eu trouxe aqui uma informação sobre um gênero textual chamado infográfico. E aí, você sabe o que é esse tipo de texto? O que é um infográfico? Bom, um infográfico ou uma infografia é uma representação visual de informações e dados. É uma coleção de imagens que fornece uma visão geral do assunto e que melhora a compreensão do leitor sobre ele. Os infográficos são recursos visuais criativos, envolventes, que chamam a nossa atenção para comunicar informações de maneira rápida e clara. A palavra infográfico é a junção dessas palavras info, que significa informação, e gráfico, que significa desenho, imagem, representação visual. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês de infográficos. Então, a gente percebe que tem aí imagens, tem textos formando aí esse infográfico. Então, o título é Mapa da Fome. Então, temos aí algumas regiões com algumas informações, tá bom? Essas partes que estão de vermelho, tem uma subnutrição, onde a porcentagem é mais que 35%, ou seja, muito alta. Esse que está em laranja, 2%, está entre 20% e 34%, ou seja, moderadamente alta. Esse de amarelo está entre 5% e 19%, moderadamente baixa. Esse verde claro está extremamente baixo, o verde escuro extremamente baixo, e o restante das cores é sem dados. Então, temos aí duas frases. Então, temos algumas informações, né? A má nutrição causa doenças devastadoras em adultos e crianças. A fome mata por ano mais pessoas do que a AIDS, a malária e a tuberculose juntas. Uma criança morre de fome a cada 4 segundos. Mais de 800 milhões de pessoas sabem como é dormir com fome, e a maioria é composta por mulheres e crianças. Mais pessoas morrem de fome do que nas guerras. Então, infelizmente, essa é uma realidade que ainda existe no mundo, né? E no nosso país, a fome ainda é uma situação recorrente. No nosso país, muitas pessoas estão ainda passando fome. E aí, eu trouxe aqui, relembrando ainda os gêneros textuais, né? A gente viu o infográfico. Agora, a gente vai ver a receita. Então, a receita é um texto que tem a função de ensinar alguém a preparar um alimento. É como que vem dividido entre ingredientes e modo de preparo. E aqui, eu trouxe uma receita que tem por título suco de casca de maçã. Então, a gente vê os ingredientes. Um litro de água, casca de duas maçãs e três colheres de açúcar. O modo de preparo. Então, a gente vai levar essas maçãs, né? Se for criança, vai pedir ajuda aí pra um adulto descascar. Coloca as cascas em uma panela com água e peça a ajuda de um adulto para levá-la ao fogo novamente, se for criança. Quando ferver, peça a um adulto que desligue o fogo. Espere esfriar, acrescente o açúcar e bata tudo num liquidificador. Tá bom? Então, vamos pensar aqui algumas questões sobre essa receita aí do suco de maçã. Então, o que é que será feito nessa receita? Isso, um suco, né? A fruta a ser usada, a maçã. O ingrediente da receita que está sendo medido em colheres. O açúcar. O ingrediente da receita medido em litros. A água. O recipiente que vai ao fogo nessa receita. A panela. E o eletrodoméstico usado nessa receita, o liquidificador. Revisamos aí, né, alguns gêneros textuais. Vamos agora para as classes de palavras, começando aí pelo substantivo. Bom, trouxe aqui essa imagem que é do dicionário online, outlet digital, onde quando vocês quiserem conhecer o significado de algum verbete, vocês podem recorrer a esse dicionário, que ele é online, tá certo? O outlet digital. E aí, eu coloquei lá a palavrinha substantivo e apareceu esses significados, tá? Então, substantivo, ó. É classe de palavras que dá nome aos seres, objetos, qualidades, ações, sentimentos, tá bom? Então, os substantivos, eles são usados para referir-se às diferentes entidades, como coisas, pessoas, fatos, fenômenos, denominando-os. Eu sempre costumo dizer que o insubstantivo são aquelas palavrinhas que servem para nomear tudo o que existe. Então, tudo o que eu olho e eu sei que tem um nome, então essa palavrinha que vai representar essa, no caso, essa entidade, é um substantivo, tá bom? Ó, coloque ali, entidade, né, é aquilo que constitui a existência de algo real, essência. Por isso que eu digo, tudo que existe, que a gente sabe que existe e tem um nome, a palavra que eu uso para representar é o substantivo. E aí, os substantivos, eles podem ser classificados. Existem vários tipos de substantivos. Então, o primeiro é o substantivo próprio. É o que designa o único indivíduo de um conjunto. Por exemplo, Mariana, né, é o nome aí de uma pessoa. Então, Mariana é um substantivo próprio, porque eu estou falando daquela pessoa. Vitória de Santo Antão, também o nome da cidade, um substantivo próprio. Brasil, também, o nome de um país específico. Eu estou falando daquele país. Então, esses exemplos aí que eu trouxe são substantivos próprios. Temos também o substantivo comum, que é o que se aplica a todos os seres de uma única espécie. Por exemplo, quando eu digo menina, menina é um substantivo comum, porque está representando todas as meninas. Agora, se eu digo aquela menina específica, no caso Mariana, aí sim vai ser o próprio. Já a palavra menina, não. Porque ela está se referindo a todos os seres dessa espécie, tá bom? Cidade, também. A palavrinha cidade pode ser qualquer cidade, não especificamente Vitória de Santo Antão. Então, cidade é comum. E a palavra país, também, certo? Temos também o substantivo concreto. Ele designa o ser propriamente dito. Os nomes de pessoas, lugares, animais, vegetais, coisas, com existência própria, independente de outros seres. Por exemplo, casa. A casa vai existir por si só, não vai depender de outro ser. O livro, o gato, a cadeira, mulher. Como assim? Com existência própria, independente de outros seres. Bom, vamos pensar aqui no abstrato que vocês vão entender melhor. Então, o abstrato, ele designa qualidades, ações ou atributos dos seres concebidos como se eles existissem em si mesmo, abstraídos dos seres que o suportam. Por exemplo, beleza. Ela vai depender aí de uma pessoa. Esperança, né? Ou beleza também de um lugar. Sensatez, alegria, né? A gente percebe que são características assim, própria já de outros seres. Então, ó. Simples. Formado por um só radical. Isto é, apenas um elemento formador da palavra. Então, pombo, flor, correio, couve. Já o composto é formado por mais de um radical. Quando eu junto, ó, pombo, correio, couve, flor e passatempo. Temos também o substantivo primitivo, que ele dá origem a outros substantivos. Como flor, já é a origem, né? Daí, a partir dessa palavra flor, vão surgindo outros. Então, temos também ferro, mar, carro, entre outros, né? Já o derivado, ele origina-se de outro substantivo. Flor e cultura, ele está aí vindo de flor, ferradura de ferro, marítimo de mar e carroça de carro. Temos também o substantivo coletivo, que é o substantivo comum, que no singular, ele designa um conjunto de seres. Por exemplo, biblioteca, que é um conjunto de livros, né? Discoteca, de discos, década, é um conjunto aí de dez anos. E enxoval, que é um conjunto aí de roupas, né? Temos também, quando a gente fala de substantivo, temos também as palavras substantivadas. Então, algumas palavras de outras classes gramaticais, elas podem ser substantivadas dependendo aí do contexto. Ó, para isso, elas são precedidas de artigo. Então, se ela tem sentido de um substantivo, antes dela tem que ter o artigo. Por exemplo, aqui, esse trecho de Raquel de Queiroz. O morrer pertence a Deus. Então, a gente observa que morrer, ele é um verbo. Só que nesse contexto, ele está sendo uma palavra substantivada. Portanto, um substantivo, nesse contexto aqui. E antes dele, dessa palavra, vem o artigo ó. Então, o morrer pertence a Deus. Até hoje, não se sabe o porquê de tanta maldade e destruição. E tem esse porquê também, ele está substantivado. Por isso, ele escreve junto e com esse acento também precedido aí, bivogal. Não deixo um certo pelo duvidoso. Então, esse certo também é uma palavra substantivada. Temos também a flexão de substantivos. Então, os substantivos, eles flexionam-se para indicar o gênero, o número e o grau. E o que é o gênero de um substantivo? Bom, está relacionado aí o gênero biformis feminino. Por exemplo, quando eu digo masculino e o feminino, eu estou aí me referindo ao gênero. Uniformis, epicênios, sobrecomuns e comuns de dois gêneros. Tudo isso a gente vai estudar nessas aulas, tanto na parte 1 quanto na 2, tá? E quanto ao número? Número, o que é o número substantivo? É, quando eu vou falar aí sobre o singular e o plural. E o grau? Temos o aumentativo, sintético, e o diminutivo, analítico. Ainda temos aqui na flexão de gênero, vamos entender um pouquinho. Gênero é a categoria gramatical que no português distribui os nomes em masculinos e femininos. O gênero é uma classificação gramatical. Não existe uma correspondência necessária entre gênero masculino e sexo masculino. Ou entre gênero feminino e sexo feminino. Nem sempre o gênero aí tem a ver com o sexo, certo? Por exemplo, gente, a mesa é do gênero feminino e não do sexo feminino, tá? E o banco é do gênero masculino e não do sexo masculino, tá? Vamos lá. Trouxe aqui outro exemplo pra vocês. Também de um infográfico aí, trazendo imagens, trazendo informações, trazendo aí números ou porcentagens. E aí temos uma cesta. De um lado com os alimentos fresquinhos, né? Acabando de sair do supermercado. E do outro lado já, esses produtos indo pro lixo, né? Então do outro lado a gente tem um lixeiro. E 33% dos alimentos em média são perdidos ou desperdiçados, tá? 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são jogados no lixo todos os anos do mundo. Então assim, no mundo, né? Tem essa quantidade aí de lixos, gente, que são alimentos desperdiçados. Como a gente viu no infográfico anterior, tem muita gente passando fome. E por outro lado, ó, tem muita gente desperdiçando alimentos, tá? Jogando fora. A gente vê também muitos supermercados também jogando alimentos fora, deixando vencer. Então imagine, se em vez de a gente desperdiçasse, a gente começasse a ajudar essas pessoas que estão precisando de alimento. Então, ó, liste pelo menos 5 substantivos que aparecem nesse infográfico. Relembrando, então substantivo, né? São aquelas palavrinhas que vão nomear a dos seres, objetos. Então vamos ver aqui. Bom, temos aqui a cenoura, ó, que é um substantivo. Banana, o cesto, né? Balança, tem uma balança ali. Uma garrafa, entre outros. Tá bom? Então todas essas palavrinhas são substantivos. Vamos agora conversar um pouquinho sobre os substantivos comuns e os substantivos próprios. Então, ó, substantivo comum é o nome comum generalizado que se dá a uma espécie ou categoria de ser ou coisa. Podendo ser aplicado ao grupo inteiro da mesma espécie ou categoria. E aí ele costuma estar em letra minúscula, tá bom? Como por exemplo, cachorro, país, escritora. Não estou falando de um cachorro determinado. Não estou falando de um país específico e nem de uma escritora certa. E sim representando aí todas as pessoas dessa categoria ou espécie, tá bom? Já o próprio, não. Ele é específico. Ele dá nome ao indivíduo, lugar, marca. O nome próprio serve para identificar um substantivo em relação aos demais. Tornando-o inconfundível. Costuma estar em letra maiúscula, tá? Então se eu digo... Eu vi um cachorro ainda agora lá na rua. Então pode ser qualquer cachorro. Mas se eu digo eu vi Toby lá na rua, ele fugiu, foi... Então quem conhece ali o contexto sabe que esse Toby aí, eu estou me referindo a um cachorro específico. Por isso é um substantivo próprio e não um substantivo comum, certo? Outro exemplo, Brasil, que é o nome do nosso país. E Zazinha Lins, que é o nome de uma amiga escritora. Trouxe um exemplo aqui de uma das estrofes da letra da canção Criança Não Trabalha, de Arnaldo Antunes. E a gente vai identificar alguns substantivos nessa canção. Ó, lápis, caderno, chicleta e pião. Sol, bicicleta, skate, calção. Esconderijo, avião, correria. Tambor, gritaria. Jardim, confusão. Bola, pelúcia, merenda. Crayon. Banho de rio, banho de mar. Pula, cela, bombom. Tanque de areia, gnomo, sereia. Pirata, baleia, manteiga no pão. Giz, merkeolato, band-aid, sabão. Tênis, cadarço, almofada, colchão. Quebra-cabeça, boneca, peteca, botão. Pega, pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, tudo outra vez. E aí, nessa canção, temos alguns objetos escolares. Objetos escolares. Então, temos lápis, caderno. Certo? São substantivos. Temos também brinquedo, como pião, bicicleta. Doce, como skate também, como brinquedo. Tem chiclete ali. Roupa, calção. Transporte, avião, bicicleta. Instrumento musical. Tambor. Então, todas essas palavras, ó, também são substantivos. Porque estão nomeando aí um objeto escolar, um brinquedo, um doce, uma roupa, um transporte, um instrumento musical. E são substantivos comuns. Substantivo concreto agora, tá bom? É o substantivo que designa o ser propriamente dito. Os nomes das pessoas, lugares, animais, vegetais, coisas, com existência própria, independente de outros seres. E o concreto, a gente, a gente vê, né, esses substantivos, esses objetos, essas pessoas. Esse ser também pode ser imaginário, pode ser também um personagem, algum ser da imaginação, da criação fictícia, né? Então, temos aqui, criança, é um substantivo concreto. Fada, cadeira, casa e animal. Bom, vamos ver agora o substantivo abstrato, tá bom? Que é aquele cuja existência só ocorre enquanto alguém o produz. Então, pra que haja substantivo abstrato, é preciso que uma pessoa produza, certo? Então, a qualidade, beleza, bondade, honestidade. Sentimento, amor, alegria, tristeza. Ações, corrida, encontro, viagem, estado. Vida, riqueza, velhice. Por exemplo, Tina é uma boa menina, então é a qualidade. A mãe do zero é amorosa. Hércules tem muita força. Então, temos aí qualidade, né, sentimentos. Bom, pessoal, eu trouxe esse exercício aqui bem legal pra gente fazer juntos, onde tem várias palavras e nós vamos dividir, separá-los, né? Colocar aqui nos quadrinhos os substantivos abstratos e do outro lado os substantivos concretos. Essa atividade, ela também encontra-se online, na internet, onde vocês podem estar pesquisando e realizando na internet também esse jogo e também tem muitos outros jogos lá de língua portuguesa. Então, vamos lá, a primeira palavrinha, ó, fome. Então, fome é um substantivo abstrato. Sapato, concreto. Calendário, também concreto. Tristeza, um substantivo abstrato, pois depende de outra pessoa pra que esse substantivo exista. Frio, preguiça, também abstrato, inveja, viagem, bacia, concreto, amor, é abstrato, janela, concreto, gibi, também, amizade, abstrato, televisão, concreto, joia, também concreto, fada, também, esponja, alegria, é abstrato, ó, isqueiro e panela são concretos. Eu também costumo dizer, gente, que o substantivo concreto a gente vê, né? A gente vê a olho nu. Já o abstrato não, a gente sente. Por exemplo, o amor, a gente não vê o amor, mas a gente sente, né? A fome, a tristeza, o frio, a amizade, a alegria, né? Então, substantivos abstrato também são mais assim, sentimentos. E os concretos a gente observa, a gente vê. Mais uma atividade aqui, nós vamos dizer se essas palavrinhas são substantivos comuns ou próprios, tá bom? Então, ó, cão é comum, gato também, elefante, também comum, ó, Uberlândia é o nome de um lugar, então é próprio, Aline, nome de pessoa, próprio, cadeira é comum, ó, casa também, rua, xícara, Antônio, próprio, pois é o nome de uma pessoa, farmácia é comum, agora se eu dissesse o nome da farmácia aí ele seria próprio, né? Supermercado também comum. Ó, leio o quadro a seguir e completo com mais dois exemplos de o que se pede. Então, nome de objetos, já tem tênis, posso colocar aí, ó, livro, né? Nome de pessoas, já tem Juliana, botei Samara. Nome de bichos, onça e gato, né? E aí, gente, eu trouxe aqui pra vocês continuarem praticando um joguinho, não sei se vocês conhecem. Tem um jogo chamado Stop, também é conhecido como Adedonha, ou Adedanha, é uma brincadeira em grupo, no qual os jogadores devem ser rápidos com essas palavras. Quem preenche primeiro todas, ou o número mínimo de categorias, fala Stop, e todos os outros jogadores param o jogo e vence quem são mais pontos. Então, a gente pode voltar aí à infância, né? E relembrar esse jogo, pois quando a gente vai preenchendo, a gente observa que cada categoria ali também vai nos relembrar aí, né? Vai nos mostrar aí substantivos diferentes. Tá bom? E aqui eu trouxe um exemplo dos substantivos que vocês podem colocar, né? Mas aí fica muito à vontade pra que vocês preenchem do jeitinho que quiserem, pra relembrar aí. E assim finalizamos a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!